Eu me sinto revoltado com isso tudo que está acontecendo. Eu nunca recebi nenhum carro, nenhum dinheiro. Nunca fiz lavagem de dinheiro que estão tentando me incriminar com uma coisa que eu não fiz. Por que você marcou essa reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional? Eu não marquei nenhuma reunião com o governo. Eu nunca pedi nada ao convênio, direto ou indiretamente. Não faço parte do governo federal. Há registros de que o senhor participou, fotos, registros de que o senhor participou dessa reunião. Mas eu nunca pedi pra ir na reunião nem nada. Eu fui convidado. Qual objetivo o senhor foi convidado? Eu não sei. Só me convidaram. E você foi por quê? Eu fui porque eu conhecia o pessoal lá. Tá. E aí, qual foi a sua participação na reunião? Nenhuma. Entrei mudo e saí calado. Qual?